Um homem foi internado com complicações num hospital de São Paulo. Ele tentou fazer uma cirurgia plástica no nariz, dentro de casa. Você fala, mas ele sozinho dentro de casa. E aí, eu pensei que esse assunto era único, exclusivo, né? É mais um louco aí que pega as redes sociais e bota coisas absurdas. Não, só que tem vídeos no YouTube ensinando a fazer o que eles estão chamando de autorinoplastia. Cirurgia, cirurgia no nariz, cirurgia caseira. E esses assuntos estão viralizando. Nós estamos com um médico que é cirurgião plástico, Felipe Vieira, também presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em Pernambuco. E vamos falar sobre os perigos dessa prática. Doutor, eu fiquei impressionado e parece que não é coisa única, não. Tem muita gente cometendo essas loucuras, né? Boa tarde. Boa tarde, Cardinal. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Nova. Infelizmente, isso não é uma novidade. Isso está aparecendo agora como reinoplastia. Mas a gente via isso de modo mais frequente no passado, com relação à injeção de óleo mineral, injeção de silicone industrial e outros tantos procedimentos feitos de modo caseiro. Inclusive, na semana agora passou, o rapaz que injetava... Óleo mineral, o Hulk brasileiro, o Segato. Morreu. Faleceu aos 55 anos. 55 anos, faleceu. Esse pessoal parece que não leva isso a sério, não toma como exemplo, né? Quais são os perigos, hein, doutor? Os perigos a gente vai ter desde uma simples infecção local, que pode ser uma infecção mais generalizada. Você pode ter um sangramento descontrolado, especificamente nesse caso, as imagens que foram demonstradas mostrou que ele teve um sangramento bem abundante no nariz e um sangramento nasal pode ser realmente uma situação extremamente danosa. e o pior de tudo, Cardinal, é que eu acho que mesmo com toda tentativa, com toda boa vontade ou com todos os manuais da internet, enquanto você procura um profissional que normalmente tem 12 anos de formação como cirurgião plástico para poder fazer um procedimento, esse aprender em casa, ele é no mínimo extremamente perigoso, porque a pessoa está fazendo uma experiência em si mesmo. E depois que esse defeito é exacerbado, fica mais difícil de corrigir. O fato é esse. E eu fiquei impressionado, porque eu, quando leio sobre essa questão de cirurgia plástica, a rinoplastia é uma das cirurgias mais complicadas. Isso. O cirurgião tem que ser um verdadeiro artista, que tem que quebrar o osso, não é isso, doutor? É uma cirurgia de relogioeiro, você tem que trabalhar com estruturas delicadas, tá certo? Antevendo o que é que você quer fazer. É como se fosse uma lona de circo, onde você tem que botar as cartilagens no local e a pele vai vir vestindo o nariz. Então, a rinoplastia, ela é uma cirurgia, apesar das mais antigas, remontam desde a Índia, quando antigamente se fazia as primeiras reconstruções de nariz, por conta que os ladrões, na época, eles tinham o nariz amputado. Hoje em dia, a gente está meio que na moda, porque a imagem é muito importante. Então, está todo mundo nas redes sociais e o nariz é um elemento de primeira grandeza. Agora, qual seria a diferença da rinoplastia? E eles estão falando agora em rinomodelação. A rinomodelação, ela veio na bagagem de uma nova gama de procedimentos que não envolvem tanto cirurgia, mas simplesmente injetar materiais, fazer o uso de preenchedores, o mais comum é o ácido hialurônico. Então, as pessoas, através de pequenas injeções, modificam o formato de nariz e essa é a rinomodelação. Ela tem um alcance limitado, não é para qualquer tipo de nariz, nem você consegue fazer todas as transformações que um nariz pode precisar apenas com rinomodelação. A rinoplastia, não. Ela é a cirurgia onde ela envolve a avaliação não só estética, mas também funcional. Ninguém adianta ter um nariz bonito, mas com um nariz que não respira. Exato. Esses problemas de septo, uma pessoa ronca, não consegue nem respirar direito durante a noite. A rinomodelação, ela não trabalha esse aspecto de forma geral, tá certo? Então, a rinoplastia, não. Você vai ver tanto a parte funcional quanto a parte estética. E é um procedimento, hoje, mais realizado dentro do âmbito da cirurgia plástica. No caso, hoje, a pessoa tem o nariz pequeno, o nariz que está arrebitado, o nariz com uma curvatura grande, como a gente está vendo aí, né? Essas situações são referentes à rinoplastia. Não dá para fazer com um ácido, com preenchimento. Volto a dizer, o alcance da rinomodelação, ela é limitada. Você não consegue fazer todo tipo de procedimento envolvido apenas com a rinomodelação. A rinoplastia, não. Ela tem uma abrangência bem maior. Ah, e tem um outro problema também, que é os tais dilatadores nasais, que estão utilizando aí para moldar o nariz. Estão botando direto na internet. Esses tais dilatadores, doutor, também oferecem perigo? É, um perigo menor, mas existe. Porque você vai colocar um dilatador como esse, e entre outras coisas, você pode envolver até a aspiração dele. E ele ir para a via aérea, e aí se tornar uma grande complicação. O uso de dilatador, ele era mais utilizado para as pessoas que tinham dificuldade para poder respirar. E aí você utilizava aquela, parece uma borboleta que fica do lado de fora, como uma maneira de você poder respirar melhor. Os dilatadores intranasais, não. Não é uma prática comum. E, volto a dizer, você corre o grande risco de, numa inspiração forçada, levar ele para dentro da via aérea, tornando isso uma emergência. Uma emergência pode ser fatal, né? Pode também, é comum engasgar-se com um osso de galinha, por exemplo, uma espinha. Essas aventuras que estão fazendo aí, no âmbito de algo que deveria ser com especialista e cirurgia, realmente, elas podem levar a danos irreversíveis? Pode sim, certamente. A gente costuma levar na prática médica, que é muito mais fácil consertar um erro, ou um defeito, no momento onde você identifica ele pela primeira vez, do que trabalhar aquele assunto depois que ele já foi mexido, tá certo? Então, depois que você já tem a modificação das estruturas. Então, quando você vai ver um procedimento como esse que foi feito no paciente lá de São Paulo, ele envolveu cortar, costurar, uso de anestésico veterinário, ou seja, cola. Então, é uma coisa completamente, digamos assim, sem uma organização. E corrigir isso torna-se muito mais trabalhoso, quando às vezes não possível. Tem um que furturou com corda de violão. Pois é. A loucura, né? A gente vai voltar para a clina de cavalo daqui a pouco. E depois da repercussão do caso, o YouTube removeu o vídeo do cidadão que tentou fazer a cirurgia plástica no próprio nariz. Ele teria relatado aos médicos que não usou luva, ele utilizou anestético veterinário, como o senhor bem disse. E o procedimento final, ele fez uma sutura com um fio absorvível e cola, aquela cola que compra em qualquer lugar aí que é super resistente. Em nota, a plataforma de vídeo informou que todos os conteúdos precisam seguir as diretrizes da comunidade. E que não é permitido material que incentive atividades perigosas com risco de danos físicos graves ou morte. Diz ainda que há conta com sistemas inteligentes, revisores humanos e denúncias de usuários para identificar e remover esses tipos de conteúdo. Tanto é que a rede social acabou removendo. Mas ainda tem muito por aí, né, Nelson? Tem. E o mais importante é plantar a consciência nas pessoas de que quando quiserem fazer algum tipo de modificação em sua imagem, procurem um profissional adequado. Ou seja, existe no mercado, hoje cirurgia plástica já é bem mais acessível do que o que era no passado. E você tem uma gama de profissionais. A cirurgia plástica no Brasil, ela é destaque no mundo. Então você tem uma grande quantidade de cirurgiões plásticas bem qualificadas. E no site cirurgiaplástica.org.br você pode encontrar um excelente profissional para lhe servir. Cirurgiaplástica.org.br, até porque, para você não correr risco também de pegar um profissional que não seria profissional da área. Que não tenha qualificação adequada. Exato. Doutor, muito obrigado, viu, por sua entrevista. Estamos às ordens, Cardinal.